Em Nome do Pai Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia 21 de janeiro, nós fazemos memória de Santa Inês, esta que foi Marte. Ela nasceu no século III da Era Cristã e morreu no início do século IV, por volta do ano de 304-305 da Era Cristã. Santa Inês pertencia a uma família romana e logo quando entrou na adolescência como cristã, fez um voto de virgindade perpétua a Jesus Cristo. E assim considerava-se a noiva de Jesus, que aguardava o seu noivo chegar um dia para então viverem as núpcias no céu. E assim, Santa Inês, com o coração totalmente indiviso, amando apenas a Jesus Cristo, tinha uma beleza física muito grande. E por volta de seus 14, 15 anos, muitas famílias romanas pediam Inês em casamento para seus filhos. Mas ela sempre respondia que só tinha um esposo e seu esposo era Jesus Cristo. Foi denunciada como cristã e levada então diante do juiz de Roma. E este tentou por muitos meios fazer com que Inês desistisse de seu voto, desistisse de Jesus Cristo e pudesse então se casar. Fez elogios à Inês, à beleza dela, mas ela não recusou a Jesus Cristo, permaneceu fiel. O juiz então apresentou instrumentos de tortura para Inês. E para ela, nada mudou. Permanecia fiel a Jesus. Mesmo que passasse pela tortura, seu coração era inteiro de Deus. Então o juiz teve uma ideia. Levou aquela menina, tão pura de coração, para um prostíbulo. E ali, para que rapazes pudessem abusar dela. Quase nenhum deles teve coragem. O único que se aproximou dela teve um mau súbito. Caiu ao chão. E os seus companheiros o levaram para fora. E ali ele acordou e estava cego. Inês fez uma oração. Ele retornou à vista. E ninguém mais teve coragem de se aproximar de Santa Inês. O juiz ficou muito bravo com tudo isso. E decretou, na sentença final, a morte de Santa Inês. Quando Santa Inês ouviu da boca do juiz que ela seria decapitada, teria sua cabeça cortada. Uma alegria muito grande veio ao seu coração. Ela deu um grande sorriso e ficou feliz, porque agora sabia que iria para junto de Jesus Cristo. Ela iria agora se unir intimamente a Deus, o amor maior de sua vida. Para alguns, a morte poderia ser um desespero. Mas para alguém que tem fé, como Santa Inês, que consagrou seu coração e sua vida a Deus, a morte era uma alegria, porque agora ela partia para o céu. E assim se fez. O carrasco decapitou Santa Inês. E ela partiu jubilosa para junto de Jesus Cristo, seu esposo. O nome Inês, em grego, significa pura. E em latim, significa cordeiro. Nós sabemos que ela se ofereceu como verdadeiro cordeiro a Deus. E assim, nós podemos ver, na vida de Santa Inês, exemplo para buscarmos, no coração, a pureza. Para abandonarmos as malícias que nós podemos trazer, seja nos olhos ou no pensamento. Que saibamos viver a verdadeira castidade cristã. No dia de Santa Inês, são levados cordeiros que o Papa abençoa, para que dele seja tirado a lã e assim sejam confeccionados os palhos dos arcebispos, que é uma veste litúrgica utilizada pelo arcebispo, que mostra a sua comunhão com sua santidade, o Papa. Peçamos hoje a intercessão de Santa Inês, rezando com você e por você, nas suas intenções. Deus eterno e todopoderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos, dai-nos ao celebrar o martírio de Santa Inês, a graça de imitar sua constância na fé, que por suas preces, alcancemos segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Inês, virgem e mártir, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém.